A direita para Anderson Lopes, grande jogada do Anderson Lopes, outro drible e o pênalti marcado. O Anderson Lopes fez um carnaval na defesa do Joinville. O atro Luiz Flávio de Oliveira estava muito bem posicionado. Bola na cal, pênalti para a equipe do Havaí. Uma jogada toda do Anderson Lopes. Para cima do Diego, passou entre dois jogadores na marcação, depois veio o Guti, ele deu o corte. E o Guti atrasado no lance, cometeu o pênalti por outro ângulo. Se é que resta alguma dúvida aí, Paulinho Criciúma. Batiu o André Lima, perna direita, Agenor tem rebote e tem gol! Gol! Do Havaí! E André Lima! Brilhou a Agenor no primeiro momento. E cadê a zaga para tirar essa bola, Agenor? O André Lima não quis nem saber a alegria total do torcedor do Havaí. A cobrança, pouca distância, defesaça do goleiro Agenor. Para o Claudinei, o Lopes está pedindo, grande lance, rolado, olha o Anderson Lopes, sobrou. Romário para o gol! Agenor! Espetacular! Ficou aberto o time do Joinville, o contra-ataque por pouco não é mortal. Escapada do Claudinei, ele foi valente, belo corta-luz o Lopes e o Romário fez quase tudo certo. É, o Havaí ainda queria um pênalti, mas a jogada... Lá dentro, o primeiro pau, ele desvia o toque para o gol! Wagner, mas a bola entrou... Gol! Do Joinville! Fernando Viana de cabeça, aos 42 minutos do primeiro tempo. Muita pressão lá para cima do assistente. Ele correu para o centro. É lance para a gente conferir. O árbitro Luiz Flávio está confirmando o gol do Joinville. Tudo igual, um para o Havaí, um para o Joinville. É, a reclamação faz sentido, não pelo lance, mas pela dúvida do Bandeirinha, porque ele demorou a ir para o campo, mas a bola entrou. Ele demorou, ele pensou e nessa demora o time do Havaí achou no direito de reclamar. Mas não é justa a reclamação, a bola entrou toda. E aí a festa do Fernando Viana. Em curva, olha o Donato, de cabeça para o gol, Wagner! E a bola do Impressante ter tocado ainda na trave. Edson Ratinho. Cruzamento, olha o Kempis de cabeça para o gol, Wagner! Tem sobra, tem rebote, toque para o gol, a bola passa! Vai embora e não entra! Edgar Júnior no segundo lance. Primeira defesa do Wagner. O Kempis é bom demais lá em cima. Wagner. E no rebote, o Edgar Júnior chapou a bola. Que por capricho saiu à direita do Wagner. Segundo grande lance desse segundo tempo é do Joinville, Paulinho Cricioma. É o time que tem lucidez e frieza. Olha o Diego, botou na frente. Dá na cara do gol, Diego, chute para fora! Perde de novo o Joinville. O Kempis vai à loucura, ele foi parar dentro do gol. Vem Havaí. Na cara do gol, o toque! Gol! Do Havaí! Everton Silva no finalzinho do jogo! Aos 42 minutos do segundo tempo, na única chegada perigosa do Havaí em toda a segunda etapa. A zaga do Joinville estava aberta. Ele passou em velocidade. Na saída do Agenor bateu. Everton Silva, tiro cruzado. De novo todo o lance. O passe do Renan Oliveira. O chute do Everton Silva, meio desequilibrado. Passou pelo Agenor, foi para o fundo do gol. CarolMatix na衣 Linha do Agenor.